Música Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 5 anos e eu estudo no Colégio Amarista Santo Ângelo. Oi, meu nome é Mateus, eu tenho 6 anos e eu estudo no Colégio Amarista Santo Ângelo. Oi, eu sou a Manoela, eu tenho 6 anos e eu estudo no Colégio Amarista Santo Ângelo. A gente vai cantar a música do Iapo e ela tem que ter 3 colegas ou mais. Iapo, ia, ia, ia eee oh. Iapo, ia, ia, ia yapo, hitu qui, tu qui, affo, hitu qui, tu qui eh. E aí Música Música Tchau, tchau.